É isso aí, já estamos prontos para mais um jogo, mais um jogo, mais um jogão de futsal aqui no ginásio de esportes de Serrana, é mais um jogão de futsal aqui no ginásio de esportes de Serrana. De um lado, União Problema, do outro lado, Atlético RP, opa, que jogão, mais um jogão aí, nós vamos ter nesta rodada, último jogo nesta rodada aí, né, para que você possa acompanhar junto com a gente no YouTube também, é isso aí, você vai acompanhar junto com a gente aí. É isso aí, narração minha, Edson Silva, os comentários é dele, Osvaldo, é isso aí, vamos juntos, aí já vai tocando bola o Atlético RP, que está em quadra com o jogador de número 8, Alain, o número 7 é o Bizin, o número 17 é o China, o número 1, Anderson, o número 19, Rodrigo, esta equipe, a equipe aí do, do União Problema, União Problema aí, enquadra com esse jogador, né, com esse jogador. O Atlético RP, a gente vai passar na escalação para você acompanhar junto com a gente. Essa escalação que eu passei do, do União Problema, enquadra, enfrentando aí a equipe do Atlético RP. Olha lá, já para fazer o gol, driblou o goleiro, quase, quase chegando, olha aí, Osvaldo, já no início de jogo, já o Atlético RP pressionando, o União Problema, quase, quase chegando o primeiro gol aí. Olha lá, Osvaldo. Então, eu acho que esse time do Atlético, do Atlético RP, acho que o jogo, sem jogo, nesse sentido dele, é um, é um, é um, é um, é um, é um fortíssimo candidato ao título também, esse Atlético RP também, joga muito, joga muito esse Atlético RP. É. Como eu tenho visto jogar, joga muito bem esse Atlético RP. Aí vem para o jogo, União Problema, aí vai trabalhando bola, trabalhou, ali pelo, jogou, voltou ali atrás. Vai sair o goleiro, Anderson, sai tocando com o Alain, Alain, domina, toca com o Bizinho, leva para a conclusão, vai sobrar lá do outro lado com o China. É, lembrando que o Atlético RP, o número 5, o Fábio, o número 14, o Márcio. O número 81, o Simval, o número 3. A gente já passa, o número 8, o Fábio, o número 5, o número 9, André Dias. O número 6, seu Vinícius. Ixi, nossa. Meio complicado a numeração dos jogadores aqui do Atlético RP. Aí vai tocando bola, Vizinho. A batida, acabou tocando. Lembrando que do lado do União Problema, o técnico, é o Vavá. É, o Vavá, treinador da equipe do União Problema. Aí tenta sair para o jogo. Aí na conclusão da jogada... É, então... Já vai saindo para o jogo, o China. Números. Aí na batida, a bola passa raspando a trave. Aí o goleirão tenta sair para o jogo. Chega a marcação, chega forte e firme ali. Marcação do Vizinho. A bola acabou saindo. Aí escanteio, escanteio... Para o Atlético. Faz a cobrança ali. Aí tenta partir para cima. Aí vem a marcação do União Problema. Aí tenta vir para o jogo. Olha lá, 1, 2. Jogador de número 19. Trabalha, joga ali pelo meio. Vizinho, saiu muito forte. Jogador de número 19, vai lá aos aldo. É, aquele anterior do time do Atlético. Para mim foi falta de lá, porque foi falta de jogo. Aí vai ficar com o goleiro do lado de cá. Com o goleiro... Na equipe do União Problema, que vem saindo para o jogo. Anderson joga lá na frente. Olha lá, sobra a batida. Gol! Do Atlético, o RP. Olha lá, na saída de bola, quase, quase pegando o goleiro de surpresa. Mas olha aí, Osaldo. O Atlético, o RP partindo para cima já. Fazendo 1 a 0. 1 a 0 para o Atlético, o RP. Quem fez o gol, Osaldo? Foi o número 14. Márcio. Márcio. Fazendo aí o primeiro gol, o primeiro gol da equipe do Atlético. E do Atlético, o RP. É só. Olha lá, Osaldo. É, não dá para dizer que o Atlético é favorito, porque ele está muito cedo para falar que ele é favorito. Mas o time do Atlético até agora é para dar um bom futebol. Para mim, está jogando melhor. É isso aí. Aí vem para o jogo. Vem para o jogo. União Problema tenta sair do contra-ataco. Olha lá, com o Bizzim na batida. Gol! É, Osaldo, do União Problema. Fazendo aí o gol de empate. Empatando a partida. 1 para o União Problema. 1 para o Atlético, o RP. Bizzim. Bizzim fazendo o gol de empate. Olha aí, Osaldo. Começa. Lá e cá. O Atlético faz o primeiro. União Problema partir para cima. Empata o jogo. E vem Bizzim. Vem tocando bola. Toca ali atrás com o Rodrigo. Aproximou. Tocou ali na frente com o China. Dominou. Voltou ali atrás com o Bizzim, que chega batendo. Chega batendo. Forte, firme. Vai ficar com o goleirão. É, o goleirão da equipe do Atlético, o RP. O Simval para fazer a defesa. Vai sobrando o comezinho. Opa! Chega a marcação. Chega forte, firme ali. Jogador de número 1. É, o jogador da equipe do Atlético, o RP, ali para a defensiva. Aí vem para o jogo. Vem para o jogo o Atlético. Passou da marcação. Na conclusão, o toque do goleirão. Ela saiu. Não tocou o goleiro, não. Acabou saindo. Foi para fora do gol. Subiu muito. Vai lá. É, o Sano. Eu queria dizer que eu acabei de falar para você que o time do Atlético é mais time. Aí surgiu o gol do empate do Neon Problema. Eu achei no momento que eu falei que é mais time, só o gol do empate. Aí no toque de Bizzim para a China. Toca do lado de Cacu, jogador de número 8. Alain. Dominou, tocou. Ali no meio já é o Rodrigo que vai dominando. Na frente. Aí na batida, na conclusão, chega o Bizzim de surpresa. Quase, quase aproveitando ali. Aí sai o goleiro. Para sair daqui. Joga com o Guina. Tentou jogar lá na frente. Aí tenta sair para o jogo o Atlético. Aí na recuperação, o China. Aí tenta vir para o jogo. Muito forte. Vai saindo. Aí sai. O Anderson sai com o Bizzim. Do lado de cá. O China pediu, recebeu. Aí tenta vir para o jogo. Encostou, pediu o Alain. Aí na batida, toca na defensiva e vai saindo do lado de cá. Edson. Vai lá. É, parece igual a luz dos dois times. Parece que estão jogando um futebol mais ou menos conhecido. Tanto nenhum problema como o Atlético. Alain dominou. Lá na frente com o Rodrigo. Voltou no Alain de novo. Encostou o Bizzim. Recebeu no toque do China. Aí ela acabou saindo. Aí recebe bola. Anderson. Boleirão da equipe. Nenhum problema. Toca com o Bizzim. Bizzim leva pelo meio ali. Encostou o China. Pediu, recebeu. Mas na hora do toque, toca errado. Toca com o Guina. Guina dominou. Tenta buscar ali na frente. Acabou tocando. Muito forte. Não deu para o Márcio chegar. Edson. Vai lá. Esse três do Atlético aí. Parece que é um jogador muito bom. Um jogador que é muito inteligente. Toca muito bem a bola. Dificilmente ele é um pós. Aí vai tocando bola. Olha lá. Rodrigo dominou. Tocou com o Bizzim. Para fazer o gol. Perdeu na batida. Tocando o travessão e vai para fora. Tocando o travessão e vai para fora do gol. Oswaldo. Olha aí, Oswaldo. O time do União Problema perdendo mais uma chance aí, Oswaldo. Redição. Vai lá, Oswaldo. O time do União Problema não vai perder um gol desse aí. Porque o time do União Problema é um candidato fortíssimo. É uma equipe que desce no contra-ataco, faz o segundo gol e mata o jogo. Olha lá na batida. O Bizzim perde de novo. Aí sai jogando o Atlético. Aí volta ali atrás. Toca com o Guina. O Guina tenta sair para o jogo. Joga ali com o jogador de número 5. André Luiz. Aí lá na frente, na conclusão. Chega a marcação. Chega forte e firme. Redição. Vai lá. É, acabei com o Flávio para segurar mesmo. Eu acho que o time do União Problema não pode perder um gol como perdeu. Porque o time do Atlético é um time fortíssimo. Ele pode fazer o segundo gol para matar o jogo. Olha lá o Zaldo André para fazer o gol. Aí sai o goleiro. Sai com os pés e tira dali. Aí dominou a equipe do União Problema. Olha lá, Rodrigo para fazer o gol. Sai o goleiro. Sai o goleiro. E para dominar. Sai jogando com as mãos ali o goleirão da equipe. O Atlético. RP. Sem mal para fazer a defesa. Aí vem para o jogo. Toca a Guina. Aí busca jogar lá do outro lado. Aí tenta buscar lá na frente o Márcio. Acabou indo muito forte o toque. Olha lá. Nem que ele tivesse ela no homem não pode me pegar essa bola. Nem que ela voasse. Olha lá o Zaldo. Sai jogando errado. Toca, resvala na marcação e vai saindo. Por pouco, quase, quase o jogador de número. Vamos confirmar para você daqui a pouco o jogador da equipe do Atlético. Então, Wesley, acho que tanto um lado como o outro. Tanto está perdendo o gol ao time do Atlético. A gente não está perdendo o gol também. A equipe do Atlético não é um problema. Não é um problema. São duas times que estão perdendo muitos gols. As duas equipes têm a mesma oportunidade de fazer gol. Tanto o Atlético não é um problema. Então, podia estar um placar maior nessas alturas. É, o Fábio chegava atendo ali quase, quase aproveitando a oportunidade. Vamos lembrar do nosso apoio. É, o Jabá e o Léo da Secretaria de Esportes dando aquela super força para Edson Silva e toda a nossa produção do canal ESV TV. Para as transmissões aqui desses jogos. Quer tomar aquela cerveja gelada? É só dar uma passadinha lá no Bar Chega Mais, que fica na rua Brasília 584. Aí, para você, lá no Bar Chega Mais. Vai de carro. Carro. Quer que o seu carro esteja limpinho? Então, é só dar uma passada lá no Lava Rápido Catitu, né? Está precisando daquele banho no seu carro. É só levar no Lava Rápido Catitu, que fica na rua São Paulo 557. É isso aí. Lembrando que o Catitu aceita cartões, hein? É isso aí. Lembrar também de Elisângela Modas. Elisângela Modas, acessórios em geral. É. Fica na rua Brasília 641. É isso aí. Elisângela Modas, rua Brasília 641. Acessórios em geral. Para você dar aquela super reformulada aí no seu guarda-roupa. É, trocar todas as suas coisas aí, sua roupa, acessórios. É só na Elisângela Modas, acessórios em geral. Aí vem para o jogo, União Problema. Vinha na recuperação, o Atlético domina. Aí vai tocando ali atrás o Fábio. Pediu Guina, recebeu. Olha aí, chegou a marcação, chega forte firme. Vai sobrar do outro lado. Aí vai trabalhar. Bola, a equipe do União Problema. Com o Anderson. Sai jogando, toca com o China. Aí busca jogar. Olha lá, com a lana. Batida, bateu. Forte, mas bateu. Tortela acabou saindo. Vai para fora do gol. Aí vai sair. Simval. Vai lá, Oswaldo. Essa é, essa é, duas equipes, é, duas equipes que, é, jogam um futebol por igual, é duas equipes que, é difícil, não sabe quem é o favorito, é difícil saber quem é o favorito, porque é só de, depois do jogo mesmo que a gente vai saber, porque são duas equipes fortíssimas. Olha lá, Oswaldo, chegou para fazer a conclusão, olha lá, tocou mais atrás, aproximou para fazer a conclusão, na batida, no peito do goleiro, na defesa. Meu Deus do céu. É, um bombardeio do goleiro aí, um foguete, Oswaldo, de longa distância, o goleirão estupou o peito para defender ali. É, vai lá. Meu Deus do céu, como um futebol forte esse três do Atlético. Que bomba, rapaz. O goleiro só gasta uma boleta, viu? É, quer contratar um serviço de montagem? É só ligar no 398-776-49, contratar os serviços de almontagem. É, de almontagem, também tem o telefone, atente pelo telefone 993-86-1881. Lá vem, olha lá para a batida, chega a defensiva, chega tocando. Olha lá, aí vem para cima, é a equipe do Atlético, vai tocando bola, recupera a China, parte para cima. Olha lá, pediu o Bizinho para fazer o gol, toca a bola, sai para fora do gol. É, deção. Toca e vai para fora do gol, quase, quase é o Bizinho fazendo mais um gol para a equipe do União Problema. União Problema. Vai lá. É, deção, dois gols que esse, um certo do União Problema perde, não pode perder um gol desse daí, porque jogando com o time igual a 3, não pode perder um gol desse. Olha lá, vem ele, Bizinho de novo, tocou, vai ficar do lado de cá com a lana na disputa, dominou, pôs no chão. Então, chega a marcação, para dominar, tenta sair para o jogo o Guina, jogou ali na frente com o jogador de número. Aí na conclusão da jogada, a bola acaba saindo. Aí vem para o jogo, vem para o jogo. É, deção. Aí chega na marcação, chega o Guina, vai lá. É o que está te falando, quando você joga com o time igual a 3, não pode perder uma oportunidade, igual a perder, não não certo nenhum problema ali, né? Porque o time do Atlético, ele é um time perigoso, é um time que quando ele desce um contra-ataque, dificilmente ele perde um gol daquele dia. O Atlético não perde. Aí vem para cima, olha lá, para fazer o gol, na conclusão, cata firme o goleiro. Aí já sai rápido para o jogo, jogou com o China. Partiu para cima, aí fica na marcação. Aí fica na marcação ali. Aí na batida, de longa distância, Simval para cá, tá firme. E até está saindo jogando, saindo jogando ali na frente. Opa, um chute de vizinho quase, quase na conclusão. Simval, você voa lá, passa sobre o gol, vai lá. É, os dois times têm um bom goleiro, né? O time quando é bom, começa com um bom goleiro. Portanto, é bom, o goleiro do Neon Popper é muito bom e o do Atlético também. Aí vem para o jogo, Teta, vem para o jogo. Vai sair o Anderson para cá, tá? E sai tranquilo. Aí Teta joga lá na frente com o Rodrigo. O Rodrigo dominou. Teta partir para cima, jogou, encostou, bisimpediu, recebeu. Olha lá, um arremate. Cata firme o Simval. Aí vem para o jogo, toca do lado de Calguina. Vai dominar, dominou. Olha lá, sobrou, vai fazer o gol. Olha lá, tocou no toque, perdeu! Perde o gol, feito, feito, feito aí, Osaldo. Olha aí o Atlético, é o Atlético, RP aí, perdendo o gol. Praticamente feito, Osaldo. É, Edson. Vai lá. Olha o chute para fora do gol, vai lá. É que eu falei para ser que o time do Neon Popper não tinha perdido aquele gol, agora foi o Atlético. Acho que não pode perder gol, como está perdendo as duas equipes. Faz diferença. É, isso aí. Aí Fábio tentava sair para o jogo, tocou no Guina, do lado de cá. É, vai empatando o jogo. Atlético, RP, 1. União, problema, também 1. Aí vem para o jogo, a equipe do Atlético. Vai tocando bola. Eita, sai para o jogo. Alan, dominou, tentou jogar no Bizzim. Acabou saindo muito forte. Aí tenta vir para o jogo, sai Simbao para Catar. Aí vai tocando ali pelo meio. O China tocou com o Bizzim, na conclusão, Simbao de novo. Resol. Vai fazer a defesa. E aí, está parado. Está parado a arbitragem. E aí a falta para a equipe do União Problema. Vai lá, Oswald. Que goleiro esse goleiro do Atlético. Esse goleiro para mim, nossa, isso aí é uma figura. Para mim é um goleiro que oferece segurança dele. Muito bom esse goleiro. É isso aí. Está anotada a falta. Autorizado. Bateu a cobrança China para Rodrigo. E aí na conclusão, lá do outro lado, Alan. É, adição. Colocando a bola para longe do gol. Aí vai sair Simbao. Olha lá, jogou lá na frente. Vai sair a marcação. Vai lá, Oswald. É, a gente está na bola moscada com esse ator ali é difícil. Difícil mesmo, vai sair o gol. A bola moscada é difícil. Olha lá. Para sair jogando. O União Problema. Dificuldade ali atrás. Ali na conclusão, chega o Atlético-RP. É, adição. Daqui a pouco, Oswald. Na cobrança do Esquanteio. Vai lá. Aí o Atlético está chegando. O Atlético, o Santos e o Barrão está chegando. É um time perigoso para o Atlético. Aí vem para o jogo. Vem para o jogo. Na cobrança. Cata firme o goleiro. Cata firme para sair para o jogo. Aí já está jogando. Sai jogando com o China. China dominou. Tocou no Bizzin. Bizzin voltou. Tocou no China de novo. Para dominar. Jogou na frente para o Rodrigo. Para fazer o gol. Perdeu. Perdeu. Perde o gol. Praticamente feito também ali. Olha o chute do China. É, adição. Simbao cai para fazer a defesa. E jogar para escanteio. É, e aí o pedido de tempo, Oswaldo. Olha aí. É pressão de lá. Pressão de carros. Dois times lutando aí. Em busca desta vitória. O placar. É, o placar do jogo. Um para o Atlético-RP. Um também para o União Problema. O jogo empatado, Oswaldo. Vai lá, Oswaldo. É, adição. Eu acho que mais o time do União Problema perdeu o gol do que o Atlético perdeu. Mas eu acho que quando tem oportunidade de fazer um gol, como está perdendo o time do... do União Problema, o time do Atlético é um time que quando tem oportunidade de fazer o gol, tem que fazer. O time do Atlético é um time muito perigoso. E o time do União Problema tem que tomar cuidado. Porque se o Atlético fazer o segundo gol, ele mata a partida. É isso aí, né, Oswaldo? Vai voltar para o jogo. Vai voltar para o jogo aí. Um para cada lado. Um para o Atlético-RP. Um também para o União Problema. É, Oswaldo. O jogo está empatado, Oswaldo. Para a cobrança, o China. Faz a cobrança. Sobe o vizinho. Vai sobrar do lado de cá. Olha lá, Alessandro. Vai fazer o gol. Olha lá, tenta jogar para dentro. Aí, não consegue passar. Jogou do lado de cá. Márcio. Fábio dominou. Tocou. O Alessandro de novo. E aí, ele não consegue fazer a... concluir em gol. Aí, vizinho. Tenta levar para dentro. Tenta sair da marcação. Chegou o Guina. E aí, o toque, a bola acabou saindo. É, só. Vai lá. É, eu acabei de falar. Quase com o Atlético. Faz o segundo gol lá. E o time do Atlético faz o segundo gol. Fica difícil, não é um problema. É. O Anderson para sair para o jogo. Tocou com o Rodrigo. Rodrigo domina. Toca no Anderson de novo. Opa! Aí já não pode. Aí já não pode. A segunda... Segunda vez tocando para o goleiro. O goleiro só tem que participar uma vez só. E aí, anotada falta para a equipe do Atlético-RP. Fazer a cobrança e sai para o jogo. Ali, pronto para fazer a cobrança o Guina. Autorizado, correu, bateu para fora do gol. Houve o toque do goleiro, o escanteio. Escanteio para o Atlético fazer a cobrança. Aí vem para o jogo, vinha para o jogo. A bola toca, vai ficar com a marcação. Aí está fim para o jogo, quase, quase. Aí vem para o jogo, vem para o jogo. Olha lá, recupera. União, problema para fazer o gol. Tocou o Guina para... Olha para o Vizinho. Perdeu o gol. Perde o gol. Mas o que é que é isso, Oswaldo? É só. Perde mais um gol. Feito, feito o Vizinho aí, Oswaldo. O goleirão se inval, saiu, fechou o ângulo. E aí, Oswaldo, o Vizinho conseguiu perder mais um gol. Olha lá, lá vem o Atlético para fazer o gol. Olha lá, perdeu ou não? Quando o jogador ali não vai perder a oportunidade, chega lá o Flávio, empurrando a bola para o fundo do gol, fazendo o segundo gol. E aí o Juiz encerrando aí o primeiro tempo desta partida. Olha aí o Atlético fazendo o segundo gol e saindo na frente de novo aí, Oswaldo. Dois para o Atlético e o RP. Um para o União Problema. Olha aí o resultado deste primeiro tempo, Oswaldo. Edson, é incrível que perde gol esse time do União Problema. Eu acabei de falar para você agora mesmo. O time do Atlético é um time perigoso, perigosíssimo. E se o Atlético fazia o segundo gol, ele mataria a partida. Apesar que tem mais jogo para frente ainda. Mas eu acho que o Atlético também sem ganhar essa partida. Para mim, o Atlético é mais time. O Atlético, quando tem a oportunidade de fazer gol, o Atlético para mim é um time que sabe chegar no gol, sabe definir. E o time do União Problema, para mim, perdeu muitos gols e também recebeu castigo. É isso aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar dos nossos apoios. Nosso apoio, né? Oswaldo, se você vai... Vai sair, vai dar uma volta. De repente, o carro está empoeirado. O negócio é levar lá no lava rápido. Cade tudo. Então, o problema é resolvido. Levar o carro lá no lava rápido. Cade tudo. É, levar o lava rápido. Cade tudo, que fica na rua São Paulo 557. E aí, você vai tomar aquela cerveja gelada, né? Para tomar aquela cerveja gelada, é só passar lá no bar. Chega mais. Opa, que beleza. E aproveitando aí, vamos falar também de Elisângela Modas Acessórios em geral. É, para que você possa aí fazer toda a sua reformulação de modas aí. Elisângela Modas, que fica na Rua Brasília. Rua Brasília 641, né? Rua Brasília 641, né? E vamos falar também de Diel Montagem. É, Diel Montagem aí. Quer contratar serviço de montagem? Então, é só ligar no telefone 3987-7649. É isso aí, né? E para lá com o nosso amigo Madiel. É, entende pelo celular também. 993-86-1881, né? 993-14-33-1312. É o telefone do Madiel. Para que você possa ligar e combinar do melhor jeito possível aí, serviços de montagem. É, o nosso amigo Madiel. É isso aí. Lembrar do Léo e do Jabá. Aquela super força também para a nossa transmissão aí. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco a gente volta. É a SVTV, programação exclusiva para você.